valeu e fui tô brincando tropa, valeu e fui nada vamos jogar aqui, calmei calmei vamos jogar aqui mais um CS irru 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 bora, 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 tô brincando bora chegar já pegando arma ó ó, fala uma coisa pra esse carinha aqui cara, olha essa sua cara vê se não muda esse tão de pele seu aí tu tá muito feio e tu, e tu, Zé Mané tá muito feio tu tem um Zé Mané mesmo mentira tropa, tô brincando bora, bora mano, mano, calmei o Zé Mané o Zé Mané nossa, que barulho de passarinho tropa, eu sei que tá dando os barulhos aí mas, como voltei tropa, eu vou comprar um fone daquele que vem microfone que eu uso o fone do do celular, né tipo assim, no celular não, no telefone então fica meio difícil, né pra gravar os vídeos e o som tem hora que veio doido, né o aplicativo que eu uso caramba caramba, caramba caramba, caramba, caramba caramba, caramba eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr eu vou correr, eu vou correr eu vou correr o importante, tropa, é se divertir no CF você pode até morrer e se cagar todinho você pode até ficar com raiva não é importante se divertir depois, tropinha eu vou mostrar eita aqui é uma nova Kelly aqui caramba é uma nova Kelly mudando de assunto tropa é importante que eu tô se divertir brincar zoa zoa os carinha tipo assim seu boot, platina entendeu deixa raiva nos caras entendeu entendeu tropa aqui aqui ai deitei deitei ainda mano nossa tem um carinha aqui no lado nossa deitaram deitaram mano vai ajudar a minha kill tem que ir lá caramba ela aqui ela aqui ela aqui tá de doze nova doze nova não tá de doze velha ai ou vou morrer vou relar um kit aqui dois vivos deitaram o outro bom já sei que tem um carinha bem aqui ai tá lá na frente tá lá na frente mano vocês querem ver que eu vou morrer ainda vou ficar aqui nossa troquei de arma nossa mano caramba eu troquei de arma mas ele me deu um capa que eu vi antes de eu atirar nele ele me deu um capa caramba vou falar uma coisa eu sou muito ruim no free fire mano não tem uma explicação que eu seja o mestre mas eu sou muito ruim mesmo aqui o carinha o carinha tá atrás da parede o carinha ficou preso aqui chama a ambulância bora 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 que vale vou logo fazer esse vídeo aqui correndo mano entendeu rapaziada foi isso o vídeo e fui aí fiz correndo caramba tem cara aqui tem cara aqui e eu tô sem tô sem capa tô sem capa eu vou fugir eu vou fugir mesmo sou boot sou boot eu deixei sou boot toma toma pega esse lindo capa vai tomar também toma tomou eu brinco mas eu falo toma isso daí é pra vocês se vingarem seus boot vocês me deram o capa eu revirei o capa revirei o capa hoje eu tomei o sem graça tomei o sem graça hoje vou sentar um pouco mano eu não tô entendendo nada esse aqui é o boot esse aqui é o outro boot vamos cair no soco então bora 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 cair no soco bora cair no soco ó já vou mano vocês querem ver que eu vou sair dando capa em todo mundo quer ver ó cadê cadê ali ali não tomou mas vai levar vai levar ó ó aquele carinha ali ó ó já tomou já tomou falei que nossa ele me deu o capa também ó nossa eu carei aqui embaixo já finalizaram nossa eu esqueci de virar vou matar aquele cara lá primeiro deixa eu ajudar o meu parceiro eu te que desse o meu parceiro Não, como que eu vou tapar? Tentei. Ai, tô sem kit. Ai, vou morrer, vou morrer, mano. Ué, come aí. Tinha mais, cara. Ah, eu pensei que só tinha dois. Vou morrer, pô. Não compro gel, né? Pô, comprei só um também, mano. Pô, cadê? Deixa eu ver. Matei três. Eu tô bem seguro, mano. Vou vir com força. Vou ruxar, vou ruxar. Vai ser agora ruxadão. Você até furou aqui pelo container, ó. Isso é assim, zigue-zague. Nem se eu morrer agora. Pô, tô com raiva, mano. Tô com raiva. Eu vou finalizar, já vou finalizar. Opa, opa. Tem um aqui. Toma. Opa, tem cara lá embaixo. Cadê? Onde que tá aí? Opa, tem cara aqui embaixo. Toma. Ai, quem tá dando com o boneco? Bom, só falta ele, né? Chega mais pra cá, amigo. Chega mais pra cá. Pô, bota a cara, bota a cara. Com a mão. Ah, mas se eu me matasse também, seria cagada, né? Mano, eu matei os quatro. Que isso? Me tem. A musiquinha. Uh, me tem, parceiro. Tropa, não sei se um vídeo meu aí, vocês lembram que eu botei eu contra a turzinha? Mano, eu só fiz mesmo pra zoar, entendeu? Só fiz mesmo pra zoar, porque o garoto joga demais. Mas fala uma coisa. É, fala uma coisa que agora saiu pra vocês. Que tá todo mundo falando que o Free Fire vai sair do emulador. Eu vou até fazer um vídeo disso, mano. Explicando pra vocês. Mas, eu vou falar uma real pra tu, pra vocês. O Free Fire começou com o telefone, não com o computador. Então, se fosse com o telefone, que eu... Nossa, mandei vacilo. O Free Fire começou com o telefone, não com o computador, né? Emulador. Telefone, não. Celular, né? É, telefone. Entendeu? Ele começou e foi assim. Então, Free Fire, quem ficar no telefone, não no computador. Então, quem sair mesmo, mano? Quem sair. Porque o Free Fire é de telefone, não de computador. Entendeu? Ah, mas isso não tem nada a ver, cara. Tem sim, mano. O Free Fire começou como? Com o computador, não. Com o telefone, né? Então, se sair, vai ter que sair mesmo. Porque o Free Fire é do telefone e não tem aqueles telefones ruins que não dá, entendeu? É assim. Aí, agora o joguinho vai parar de girar em telefone. Só por causa de... Não. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor... Pelo amor de Deus, mano. Morremos. 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 Caramba. Perdi uma estrela. Tropa. Então, mano... Esse vai ser o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam, eu vou comprar aquele fone que eu boto assim na orelha e tem microfone. É. Comprar um desse. Agora eu tô rico. Tô rico nada, tropa. Eu tô rico. Tô rico. Tô rico. Mentira, tropa. Bora, tropa. Mano, eu sou rico da saúde. Mano, ai, ai. Bora, tropa. Aí, tropa. Peguei de uma 4. Eu vou tentar fazer um vídeo explicando vocês sobre um emulador. Que vai ser esse vídeo. O emulador e... Pegando mestre. Entendeu? Mas é esse. Eu esqueci, tropa. Olha só. Eu falei emulador e mestre. Mano, que isso aí, Free Fire. Mas calma que eu vou explicar tudo pra vocês. Tá todo mundo falando. Então, eu vou trazer esse vídeo aqui pro Free Fire também, né? Pro meu canal. Então, tropa. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Olha a minha panela brilhando. Não, é pra tá... Pegando fogo. Mano, eu peguei de uma 4. Isso aí, ó. Já vai ser... Era pra mim já tá pegando mestre. Mano, hoje eu tô engraçadinho, né? Né? Tá engraçadinho, né? Aí, ó. Tô quase pegando mestre. Hoje mesmo pego mestre. Mentira, tropa. É hoje que eu pego mestre. É hoje que eu pego mestre. Entendeu? Aí, os platina que tem aqui, ó. Vamos ver. Aí, esse aqui é meu pai. É meu pai. Ó a conta do meu pai. A conta do meu pai é bonitinha, tropa. Eu achei bem bonitinha. Ó a roupinha. Platina! Bora, tropa. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu! Eu fui! Não esquece de deixar o like, moleque. Ué, ué, o que aconteceu? Ô, Marola, o que aconteceu? O que aconteceu? Fui, rapaziada! Tchau!